também importante, que é o funcionário de escola, que é o funcionário de universidade. E cá estou eu para representar essa tão nobre categoria. O Escola Sem Partido é um projeto muito importante a fim de evitar não só a dominação ideológica nas escolas, bem como a hegemonia do pensamento e a manipulação que muitos professores, notadamente aqueles que estão na administração pública, diretores, reitores, promovem enquanto servidores públicos dotados de cargo público em comissão. O meu caso é bem emblemático. Eu, como servidor da UF, enfim, descontente com o governo federal, em 2014 fiz uma campanha acirrada na internet contra o governo Dilma. Fiz sim. E me orgulho disso. Verdade, você já dito? Votei em Dilma no primeiro mandato dela. Elegi Dilma, sim. Tenho vergonha disso, mas o fiz. E tenho que confessar isso. Descontente com Dilma, fiz campanha contra ela e, a partir disso, comecei a ser perseguido na universidade. Pegaram os meus prints de Facebook e abriram um processo administrativo disciplinar contra mim por abandono de cargo. Eu fui afastado do meu trabalho, fiquei com nove meses de salário cortado, entrei na Justiça Federal, anulei o PAD que me demitiu, voltei à universidade, oito anos de serviço público, oito anos. Nove dias depois de eu voltar a trabalhar, me exoneram de ofício. Exoneração de ofício é só para quem não cumpriu o estágio probatório. Mas, ainda assim, o reitor Sidney, que é filiado ao PT, PCdoB, o fez. Aproveito aqui o momento, aproveito aqui o momento para mandar, para mandar, PT e PCdoB são duas coisas sinônimes. Aproveito aqui para mandar um abraço, verdade já dita, ao Pedro Rosa, mandou aqui um abraço também para o Paulo Eduardo Gomes. Nada contra o pessoal, ninguém está aqui contra o pessoal, não é isso. Vocês tomam para si esse tipo de coisa. A gente também não está aqui defendendo o partido A, o partido B, não estamos aqui defendendo o PSC, Nós estamos aqui defendendo uma escola sem partido, uma universidade sem partido. Neutralidade. Isso que nós precisamos do nosso país. Para concluir. Voltando ao ensejo, entrei de novo na Justiça Federal para ser desonerado, isso não existe, mas eu fui exonerado, e depois a gente vai desonerar, enfim, foi isso que o Júlio falou. E tive a maravilhosa notícia que entraram com o PAD por abandono de cargo enquanto eu estava exonerado, o que também é algo absurdo. Mas, enfim, são coisas que acontecem em uma universidade, em uma escola dominada por um partido único, notadamente de esquerda. Não estou aqui falando mal dos esquerdistas, mas precisamos de neutralidade, precisamos desse projeto. Por favor, aprovemos o PL do Escola Sem Partido. O Brasil precisa disso. Obrigado. Boa noite a todos. Agora já encerraram os oradores inscritos, vão falar os parlamentares presentes. Terão cinco minutos cada. Primeiro parlamentar, deputado estadual Flávio Serafini. Boa noite, estudantes, trabalhadores, trabalhadoras, todos aqui presentes. Acho que o debate que a gente está enfrentando hoje aqui é muito sério, e confesso que fiquei assustado com a dificuldade de se ouvir o que eu vi aqui no plenário. Mas eu acho que isso é explicável, porque, na verdade, o que a gente está discutindo aqui hoje é um projeto que não busca construir um ambiente de pluralidade no espaço escolar. O que existe é um projeto que busca silenciar o professor em sala de aula. É só a gente ver entrar no site, montado aqui por esse senhor, chamado Escola Sem Partido. A primeira coisa que ele faz é ensinar pais de alunos a constrangerem professores com notificações extrajudiciais e com modelos de representações ao Ministério Público. É a judicialização do espaço escolar. não existe a possibilidade de um conhecimento neutro. O próprio Max Weber, eu sou professor de sociologia, que é um dos autores do campo liberal dentro da sociologia, ele diz o seguinte, a própria escolha do que eu vou tratar já é uma opção na produção do conhecimento, já fere com o princípio da neutralidade. Então, a neutralidade absoluta, ela nunca vai acontecer. Qualquer escolha é uma escolha e, portanto, é uma tomada de partido no sentido de uma tomada de posição, o que é muito diferente de partido eleitoral e de legenda eleitoral. Isso faz com que o debate dentro da escola, qualquer processo educacional, necessariamente se dê com tomadas de partido, com tomadas de posição e com debate. O que se quer com esse projeto é constranger determinadas posições em sala de aula. Por quê? Porque a escola já tem um espaço de mediação de conflitos, a escola pública tem os conselhos, escola-comunidade tem espaços de participação, tem direção, tem coordenação pedagógica. Se tem um professor que está cobrando um aluno, está perseguindo porque tem pensamento diferente, tem que ser procurado à escola, tem que conversar. Isso não pode acontecer. Mas não é isso que eles querem impedir. Eles usam desse discurso para impedir que, na verdade, se faça o debate de gênero nas escolas, se diga que não se pode naturalizar que o lugar de mulher é na cozinha e que o homem tem que sair e trabalhar fora. Eles não querem que a gente enfrente esse debate. Nesse país, que foi um dos últimos do mundo a abolir a escravidão, que até hoje é um dos mais desiguais do mundo, eles não querem que a gente fale isso. O Brasil é um país desigual. É importante que os alunos saibam disso. Está previsto na LDB que se faça discussão, que se prepare o aluno para a cidadania, para o mundo do trabalho e para a cultura. Eles não querem. O que eles querem é constranger. Eles falam que querem a escola sem partido, mas quantos representantes que defenderam aqui esse projeto vieram aqui na frente e defenderam um candidato a presidente. Agora, dos contrários, quantos fizeram a mesma coisa? O que mostra a hipocrisia, a hipocrisia dessas figuras. O que mostra a hipocrisia, na verdade, são, na maioria delas, pessoas que parecem ter um problema da necessidade de controlar o corpo do outro, de necessidade de controlar o comportamento, necessidade de controlar o que se debate. Gente, por favor, libertem os corpos, deixem as pessoas fazerem o que quiserem com seus corpos. Vamos defender a pluralidade, vamos defender a escola crítica, vamos defender o debate. Vocês não vão conseguir calar professores e professoras em sala de aula. Vocês não vão conseguir. Não adianta, não adianta. É fundamental que a gente faça esse debate com toda a profundidade que ele merece. Por exemplo, o deputado que está aqui, esse ano, aqui em Niterói, foram fechadas mais de 15 turnos nas escolas estaduais. Esse deputado estadual que está aqui não fez nada. Mas vem aqui defender a escola sem partido. Vem aqui querer discutir o quê? Querer controlar o pensamento alheio. Vem aqui querer controlar o pensamento alheio. Puxa saco de torturador que vem aqui querer dizer o quê? Que é a favor da liberdade de expressão. 15 segundos. Gente, é fundamental que a gente não se deixe levar por esse jogo da intolerância. Esses que aqui estão são historicamente aqueles que defenderam a ditadura. É um setor do judiciário hoje que quer calar e passar por cima das liberdades individuais. Nós não podemos reproduzir o horror e o discurso de ódio. Nós queremos liberdade, nós queremos debate de gênero, queremos enfrentar o racismo, queremos enfrentar as desigualdades que sempre predominaram nesse país. Aqueles que querem nos calar não passarão. Como o deputado estadual Flávio Bolsonaro foi citado, darei a ele direito de resposta. Por favor, né? Você tem que... Alô, alô, alô. Pelo amor de Deus, tem um deputado aqui. Vossa Excelência disse que o deputado que está aqui não fez nada. Tem outro deputado aqui, a não ser que esteja fazendo alguma premonição a respeito da minha candidatura. Ele é tão burro que não sabe nem olhar que só tem um deputado aqui. Resposta. Não, a resposta é a seguinte, do jeito que você tiver algo de prático a favor de professor, eu te respeito. Por enquanto, está só no discurso, não tem nada, zero. Você nunca fez nada por professor nenhum. Próximo parlamentar inscrito, vereadora Talíria. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, tá bom, tá bom, eu posso segurar, não tem problema, não. Boa noite a todo mundo. Acho que, em primeiro lugar, é muito curioso que justamente uma audiência é que se intitule para discutir uma suposta escola sem partido tenha sido falado tantas vezes o nome do Bolsonaro candidato de um partido. A segunda coisa é que também me impressiona, me impressiona que uma suposta audiência cartilha de escola sem partido tenha por trás um partido PSC que vai para a porta de escola distribuir cartilha de escola sem partido. Isto é bastante curioso. Mas eu queria entrar no mérito no mérito da questão. E o mérito da questão e o mérito da questão eu queria falar de um lugar. Eu estou vereadora mas eu sou professora. Eu sou educadora de chão de escola de escola pública de favela há dez anos. E como professora acho que a gente tem um primeiro ponto de partida é importante vocês ouvirem isso. A escola não está descolada da vida real. O chão da escola não está descolado da vida real. E não dá para pensar a educação sem compreender que a sociedade é marcada por profundas desigualdades reproduzidas nas famílias e nos ambientes escolares. no Brasil 1% da população tem a mesma riqueza que 99% dos demais. Tem pobre e tem rico. Aqui tem cambuinhas e tem baldeador e tem morro do estado. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O último país de novo. e falaremos isso todas as vezes. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque hoje na nossa cidade negros ganham cerca de 900 reais em média enquanto brancos ganham o dobro. Na nossa cidade e no Brasil a juventude preta é exterminada por uma polícia repressora que reforça a lógica escravista. Uma sociedade em que mulheres são estupradas pela lógica desigual das relações da palavrinha que vocês detestam das relações de gênero. Gênero. As relações de gênero fazem homens como muitos de vocês achar que dominam os nossos corpos mas não dominam. Portanto a escola vai sim discutir essas questões. A escola vai discutir sim a realidade da população LGBT de lésbicas transexuais travestis bissexuais gays porque isso está na lei e aí meus caros e aí meus caros isso está na LDB quando a LDB diz que a educação é devida da família e do Estado inspirada sabe em que nos princípios da liberdade da diversidade liberdade para aprender ensinar pesquisar liberdade para ideias plurais e não tem nesse sentido escola neutra a suposta neutralidade que vocês defendem a suposta neutralidade que vocês defendem é quando vocês tomam partido vocês tomam partido mas tomam partido de que? da manutenção de uma desigualdade histórica porque escola que não discute é escola que concorda é escola que concorda com que pessoas como a BN sejam assassinadas escolas que acham normal ter apenas uma vereadora em exercício num espaço político são escolas que concordam com isso e isso vai contra a Constituição Federal isso vai contra a Constituição Estadual isso vai contra a LDB isso vai contra a lei orgânica do município a escola que a gente deseja pessoal para caminhar para concluir não é a escola do medo a escola do medo é a escola da ditadura é a escola que os defensores escola sem partido levantavam um cartazinho reivindicando a volta de um ditador ditador que assassinou pessoas ao longo da história assassinou pessoas ao longo da história para concluir a escola do medo não é a escola que a gente defende a gente defende uma escola da inclusão da diversidade e isso é o que a nossa Constituição e as leis educacionais dizem escola sem partido de vocês que nunca pisaram no chão da escola que não sabem que o problema da escola não é doutrina é que tem teto caindo é que tem lugar tem escola que não tem janela tem escola que não tem biblioteca tem escola para concluir tem escola que não tem professor esse é o problema da escola mas com esses problemas vocês não querem falar porque não estão preocupados porque querem a manutenção das desigualdades que dá poder para vocês são os mesmos que defendem reforma trabalhista reforma da previdência escola sem partido é para concluir para concluir a escola a escola sem partido é parte de um projeto de sociedade que vocês e seus aliados defendem que é a manutenção no poder na mão de quem é dominante desde lá dos tempos dos senhores de engenho e dos barões de café boa noite excelente muito obrigado a vereadora falou a respeito a vereadora falou a respeito do debate de gênero aqui nesse município não vai ter não porque ele já ele foi refutado no plano municipal de educação e se for debatido será ilegal e será fiscalizado por esse vereador por essa casa legislativa e tomaremos as medidas cabíveis no judiciário próximo orador inscrito vereador Paulo Eduardo Gomes vereador geralmente vossa excelência se excede bastante hoje cinco minutos não vou falar duas horas até porque o Velasco não está aqui para reclamar esse é um parlamento onde a maioria dos vereadores reclamam dos vereadores que parlam não sei se não ria assim a alérgia é mais ou menos assim também na Flávio e os dois Flávio que estão aqui a alérgia também é assim vamos começar talvez se considerarmos os membros da mesa inclusive o Miguel talvez eu seja de mais de idade não sei se Miguel já completou 60 anos é novo ainda que inveja Miguel mas não tem 60 eu tenho 66 e aos 14 anos aconteceu no Brasil o golpe militar eu estudava numa escola o liceu de Lupeçanha onde tive a minha formação e onde mais tarde dei aula de física e quero independente de todos os problemas que nós possamos ter em relação à educação pública de modo geral quero render aos professores do liceu independente de concordar deles ou não boa parte se não a totalidade da minha formação e aos 14 anos de idade eu sim testemunhei a partir do golpe militar o estado brasileiro ser a serviço de pessoas que colocavam dentro do liceu a tradição família e propriedade para levar e doutrinar crianças de 14 anos que é o que eu tinha naquela época para defender a família propriedade e a ditadura militar eu testemunhei isso o interessante é que em determinados momentos dessa manifestação e essa não vai ser a última audiência nós vamos ter várias audiências e com outras mesas em relação às quais eu pretendo defender a ideia de que nós tenhamos mais contraditório na mesa Miguel Najib você é um doutrinador não engana ninguém e a gente não deve ter vergonha de assumir você é doutrinador você tem você tem um texto na internet que se propaga pelo país inteiro e você defende um tipo de doutrina e não deve se envergonhar disso agora o que não pode é imaginar que quando eu faço o oposto de você eu seja doutrinador e isso seja pecaminoso ou pecado e mais eu não tenho problema de ser militante nem vergonha você é militante na escola sem partido e fica no entanto questionando o ato de militância dos outros não se envergonhe da sua militância em relação à escola sem partido você é militante você é militante e você está aqui é militante isso não é problema para mim Miguel porque eu não tenho nenhum vergonha sim eu sou engenheiro e ele está militando numa causa ele é militante como eu o que não dá é para quando um militante é de esquerda é militante isso é pecaminoso ou pecado e quando é de direita ah isso não tem problema você é um militante da tese da escola sem partido você tem um direito de fazer o que não dá é para ficar apontando para as outras pessoas dizer que são militantes tem um elemento na definição constitucional de educação que eu acho Miguel que é aí que a gente vai divergir e divergir porque temos pontos de vista e visão de um mundo diferente já foi lido aqui o artigo 205 a educação direitos de todos e dever do estado e da família do estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa não é do escravo nem do trabalhador é da pessoa a pessoa é algo mais do que um trabalhador seja ele intelectual ou braçal seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho como eu posso e aí vou falar baseado na minha profissão e que está muito em voga eu antigamente dizia que advogados nós deveríamos confiar nem nos do partido é uma frase atribuída ao Lênin hoje em dia eu acho que pior do que advogados são os engenheiros e eu fico imaginando na tese de vocês se eu estivesse dando aula não de física no liceu como dei mas estivesse dando aula de engenharia na escola de engenharia como eu poderia ensinar cálculo 1 cálculo 2 física 1 2 3 descolado do papel do engenheiro na sociedade de que que vale um engenheiro se ele não presta o serviço à sociedade de que vale um médico se ele não presta o serviço à sociedade porque o professor que vocês negam o papel de educador só pode ensinar a um engenheiro como ser um engenheiro um cidadão um advogado ser um advogado cidadão um médico ser um médico cidadão se ele transformar esse cara que está sendo adestrado ou formado para cumprir profissionalmente o papel no mercado como algo mais algo que passa pela cidadania não tem como para concluir não tem como fazermos diferente vocês para fechar e nós não vamos encerrar essa discussão então hoje vamos continuar no plenário fazendo o balanço dessa discussão vocês citaram vários países que estão no topo do ranking vocês acham que tem escola sem partido na Alemanha? vocês acham que tem escola sem partido na Suécia? vocês acham que tem escola sem partido em todos os países que estão na frente do Brasil e vocês estão defendendo o que? vocês estão defendendo o que? não tem nenhuma escola sem partido em nenhum dos países que estão na frente do Brasil no ranking do desenvolvimento humano científico e tecnológico então não plantem para o país da gente algo que vocês olham na parte que interessa e exclui nós queremos brasileiros que sejam para além de trabalhadores e bons trabalhadores cidadãos que possam definir melhor de maneira crítica o futuro desse país tão desigual e no próximo debate nós vamos formar uma mesa e não vai ser apenas a audiência pública convocada por você e por Marceno fazemos questão de que o Miguel Nagib esteja presente mas esteja presente com outras pessoas que possam no plano do conteúdo defender melhores ideias com um conteúdo maior do que esse que foi dado obrigado obrigado Paulo Eduardo já que o vereador citou o Miguel Nagib dou o direito de resposta a ele Paulo Paulo eu quero agradecer quero agradecer a maneira civilizada maneira educada a maneira educada e civilizada que você não 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 deixa eu expressar deixa eu responder eu quero em primeiro lugar agradecer a maneira civilizada e educada que você se expressou eu acho que você levanta pontos relevantes e tal quero dizer o seguinte eu não sou professor as pessoas a quem eu me dirijo não são obrigadas a me escutar isso faz toda a diferença um padre um pastor ele pode ser doutrinário pode ser dogmático ele pode tentar promover um discurso político religioso moral porque ninguém é obrigado a escutá-lo essa é toda a diferença da sala de aula a presença do estudante em sala de aula é obrigatória ele é uma audiência cativa do professor nessa circunstância um professor não pode e não tem liberdade de expressão esse é o ponto Paulo é uma questão jurídica e que precisa ser levada em consideração então vamos conversar sobre isso esse é um ponto importante esse é um ponto importante exatamente não mas a questão justamente é essa como conciliar como conciliar ensino obrigatório e liberdade de consciência e de crença ensino obrigatório que está previsto na constituição e liberdade de consciência e de crença que também está prevista na constituição como conciliar isso só há uma forma é entendendo que um professor não tem e não pode ter em sala de aula liberdade de expressão o que a constituição garante de maneira coerente coerente é a liberdade de ensinar ao professor destaco aqui também realmente o modo civilizado com que o parlamentar Paulo Eduardo interage nessa casa sempre debatemos no campo das ideias mas nos respeitamos mutuamente isso é de se destacar para finalizar o próximo vereador inscrito é o vereador Bruno Lessa terá cinco minutos aqui eu tenho alô boa noite bom vereador Jordi demais parlamentares presentes senhoras e senhores que estão até esse adiantado da hora presentes nessa casa confesso que não esperava participar hoje aqui passei o dia inteiro em compromissos políticos partidários em São Paulo mas assim que cheguei agora há pouco liguei para o Jordi ainda ainda estava acontecendo a audiência e eu não podia Jordi de me furtar em comparecer ao plenário dessa casa em essa audiência pública para hipotecar o meu integral apoio ao projeto de lei do Escola Sem Partido e aproveitando aqui para tecer algumas considerações diante do que assisti do pouco que assisti nessa audiência pública e do que acredito representar de maneira geral o projeto Escola Sem Partido e sobre o que eu vi aqui na audiência pública eu queria destacar duas coisas acho que há uma tentativa pelas falas que eu vi contrárias ao projeto de apontar aqueles que são favoráveis e de dizer vocês não discutem educação pública no Brasil vocês não têm propostas para educação e eu quero dizer que ninguém nesse plenário seja vereador seja deputado estadual tem condições de apontar para mim e dizer que o meu mandato não debate educação e não defende educação pública nessa cidade e se tem dúvidas perguntem ao CEP que está aqui presente pergunte ao CEP quem estava aqui do lado dos professores quando o prefeito Rodrigo Neves tentou de maneira imoral tirar o adicional transitório dos aposentados então esse rótulo esse rótulo de quem defende o Escola Sem Partido não defende a educação pública de qualidade em mim não colará em mim não colará e o segundo foi aqui falado também por alguns oradores é que Escola Sem Partido é um projeto praticamente daqueles que apoiam o Bolsonaro e eu quero dizer que o Jordi sabe disso o Jordi sabe aqui que é meu colega de câmara o Flávio sabe isso já conversei com ele uma vez eu não acho o Bolsonaro o melhor nome para presidir o Brasil público não acho não acho agora o projeto Escola Sem Partido nada tem a ver com isso nós somos mais uma vez ludibriados enganados pelos profissionais na mentira por aqueles arquitetos da desinformação que buscam a todo custo tornar a verdade obscura mas nós estamos aqui para propor um bom debate e para dizer que o Escola Sem Partido não significa uma escola sem discussão não significa uma escola sem pensamento crítico não significa uma escola sem debate sobre questões relevantes da nossa sociedade mas que a escola sem partido eu peço que respeitem o meu direito a fala que eu não estou nessa casa por vontade própria estou aqui representando a vontade de mais de 4 mil niteroenses que me escolheram por voto direto secreto para os representá-los nessa casa o Escola Sem Partido é um projeto para não termos uma escola que vende Fidel Castro e Che Guevara como grande pacifistas o Escola Sem Partido é um projeto para não vendermos na escola que o Hugo Chaves e que o chavismo é uma luz que traz benfeitorias para a América Latina como eu tive na minha escola quando estudei o Escola Sem Partido o Escola Sem Partido é um projeto para que nós não tenham não, não é escola pública não tem problema não tem problema não não é e no fato de não ser não me intimida de estar aqui falando e não faz com que eu não possa chegar e através do meu voto nessa casa dizer sim ao Escola Sem Partido a doutrina da extrema esquerda não pega mais não intimida mais não cala mais não me calará não me calará não me calará não me calará nós queremos nós queremos nós queremos nós queremos Escola Sem Partido para que não sejam ensinados na sala de aula que o impeachment legal constitucional democrático de Dilma Rousseff foi um golpe é por isso que nós queremos Escola Sem Partido é por isso e enquanto gritam fora Temer eu grito Lula na cadeia 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 e para terminar vereador Jordi não há patrulha ideológica que calará o meu mandato nessa casa Não há patrulha ideológica aqui, Calará. E grito, e grito com prazer, Aécio na cadeia, Aécio na cadeia, Aécio na cadeia, Aécio na cadeia, Aécio na cadeia. Diferente, Jordi, da maioria daqui, eu não tenho bandido de estimação. E não há patrulha de extrema esquerda nessa casa, nessa cidade, nesse estado, que irá impedir esse parlamentar de defender nessa casa e de votar a favor do Escola Nem Sem Partido. Parabéns pela organização da audiência pública. Parabéns por vocês que aqui enfrentam a patrulha ideológica colocada no nosso país para defender a sua posição. E vamos, vereador Macedo, vamos, vereador João Gustavo, votar e aprovar o Escola Sem Partido na Câmara de Niterói. Muito obrigado. Bom, pessoal, temos aqui encerrado os oradores inscritos. Acho que foi uma audiência muito proveitosa. Não, querido, olha só. Olha só. Na verdade, olha só. O que ele citou a respeito do CEP foi que eles têm um bom relacionamento com vocês. Por favor, ele em nenhum momento denegriu, não falou nenhum termo pejorativo. Não. Depois faz o seguinte. Faça uma transmissão ao vivo, entendeu? Pode fazer. Mas, pelo amor de Deus, assim não. Olha só. Querida, você é muito nova. Você vai ter um infarte, hein? Muito obrigado a todos. Eu acho que foi uma audiência muito proveitosa. apesar de todos os ânimos exaltados aqui. Vão com Deus, quem acredita em Deus, vão pela sombra, aqueles que não acreditam. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.